Oi gente, tudo com vocês? Tudo bem, tudo bem? Bom, hoje o vídeo não vai ser um vídeo de fala Só vim falar pra vocês aqui no comecinho Mas hoje esse vídeo vai ser especial para os fãs de Teppin Eu acho que esse é o meu primeiro vídeo que eu faço só o Teppin Então pra quem gosta, tá aí finalmente o vídeo Bom, é isso Antes de começar, se inscreva no canal se você não é inscrito ou é novo no canal Não esquece de me seguir nas redes sociais até aqui no terceiro vídeo E isso Até aqui Só para ali, teppin 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.